Sem nada e sem nada vou morrer, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó capítulo 2 Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém. Tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza, pegou um caco para se coçar e a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa Deus e morra? Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos, ele faz da região de Temá, Bildade da região de Suá e Zofá da região de Maná. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes do que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza. Rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó capítulo 3 Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele. E que nunca mais haja luz e o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça no calendário. Que seja solitária e triste aquela noite. E que nela não escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz. E não me poupou de todo esse sofrimento. Porque não nasci morto. Porque não morri ao nascer. Porque minha mãe me segurou no colo. Porque me deu o seio e me amementou. E se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. E estaria com reis e altas autoridades que reconstruirão palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. E se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas? Eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus. E ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam junto. E já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e humildes. E os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vendo a luz. Porque deixam que vivam os que têm o coração amargurado. Eles esperam a morte e ela não vem. Embara a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo, me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Jó capítulo 4 Então, ele faz da região de Temã. Em resposta, disse Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas, quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colam maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim, de mansinho, uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim. O meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos. Ele encontra defeitos. Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. Ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Jó, capítulo 5 Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amagurado é loucura. E falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele e os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra. A desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o seu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. E os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas. Põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às secas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa, você viverá em paz e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tantos como as folhas do capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Essa é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Jó, capítulo 6 Então, em resposta, Jó disse Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim e o veneno entra na minha alma. Com seus ataques, Deus tem me enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho azeite para comer essas coisas. E tudo o que come me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração. Então, Ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver, se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesma. E não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro está cheio de gelo e de neve. Mas depois vira água, que vai sumindo no calor e que até no fim do meu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões cheios de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês estão como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso, pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo? Ou que me livrassem das mãos dos bondigos? Deus, ensinem-me que eu ficarei calado. Mostre os erros que cometi. Quem fala a verdade, convence. Mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão. Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso. Será que não sei o que é certo e o que é errado? Jó, capítulo 7 A vida nesse mundo é dura. Como o serviço militar. Todos têm que trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra. Como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões. E as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são cumpridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada. E fico perguntando. Será que já é hora de se levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas, de feridas. A minha pele racha e delas escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira de tecelão. E vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém, não me verás mais. Olharás pra mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some. Assim, aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta pra casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho que falar. Preciso me queixar. Pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar? Ou algum outro monstro do mar? Para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso. E que o sono aliviará a minha dor. Então, me espantas com sonhos e com pesadelos. Me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver nesse meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz. Pois a minha vida não vale nada. O que somos nós? Para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente. Por que nos vigias todos os dias e todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti. O vigia das pessoas. Por que fizeste de mim alvo das suas flechas? Por acaso, sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Gênesis capítulo 8 Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover. E durante cento e cinquenta dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia dezessete do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar. Até que no primeiro dia do décimo mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca. E soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí, Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voou a tardezinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia vinte e sete do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí, Deus disse a Noé, Saia da barca, junto com a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você. Isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. Ele pensou assim, Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9 Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte, Tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso que matar uma pessoa será morto por outra. Tenham filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Mas Deus também disse a Noé e aos seus filhos, Agora eu vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca. E quem estão com vocês? Isso é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cam, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube o que Cam, o filho mais novo, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos. Um escravo miserável. E Noé disse mais, Bendito seja o Senhor Deus de Sem e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com Jafé, Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Gênesis capítulo 10 São esses os descendentes de Sem, Canaã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. O filho de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezequê e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat, Togarma. Os descendentes de Javan foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral das ilhas, mas cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Os filhos de Can foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Detã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Erreque e Acade, todas as três com Sinar. Naquela região, Nimrod foi para a Assíria e ali construiu a cidade de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os excedentes do Egito foram os povos de Líbia, Anã, Leabe, Natifu, Pratos, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos, Sidon, o mais velho, e Et. de Canaã, também descendem os Jebusseus, os Amorreus, os Girgaceus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Gemareus e os Amateus. O território dos Cananeus se estendeu para o sul desde Sidon até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Amidá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cam, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Azul, Apachade, Lude e Aram. Os filhos de Aram foram Us, U, Jeter e Mas. Apachade foi o pai de Zelá. E Zelá foi o pai de Hebe. Hebe foi pai de dois filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos e o seu irmão se chamava Joquitam. Joquitam foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adomirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilar e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitam. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Zefá. na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra com sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé. Nação por nação, de acordo com as várias linhas e descendentes. Depois do deslúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Jó, capítulo 11. Então, Zofá, da região de Namá, em resposta, disse, Será que todo esse falatório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos respostas? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos. e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor, desesperados, e não acharão lugar para onde fugir. para eles a morte será a única esperança. Jó capítulo 12 Então, em resposta, Jó disse, Sem dúvida, vocês são a voz do povo e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente, eu, que orava a Deus, ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofá, faça perguntas às aves e aos animais e eles o ensinarão. Peça os bichos da terra e os peixes do mar e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E ele é ele que mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim, escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. por entanto, Deus é sábio e poderoso, ele tem inteligência e entendimento, ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prender, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca, quando deixa caírem as águas, há enchente, Deus é forte e vitorioso, ele tem poder tanto sobre o enganado, como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. Deus faz calar em conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminho. Eles andam na escuridão a secas, cegas, tropeçando como bêbados. Jó capítulo 13 Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês, eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo Poderoso e discutir com Ele as minhas questões. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras, são como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Escutem, agora a minha defesa, prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dEle? Será que vocês vão ficar do lado dEle? Vão defender a causa dEle no tribunal? Por acaso seria bom que eles os examinassem? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês fossem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. as explicações antigas que vocês lembram são como cinzam. Não vale nada. As suas defesas são fracas como torre de barro. Fiquem calados que eu vou falar. Acontece o acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança pois Deus me matará mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me pois nenhuma pessoa má irá até a presença dele. Ouçam com atenção o que eu estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Mas se Deus disser quem se atreve a discutir comigo no tribunal então terei de me calar e morrer. Ó Deus eu te peço apenas duas coisas e assim não me esconderei de ti não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo ó Deus chama -me ao tribunal e eu responderei ou eu falarei primeiro e tu responderás quantas faltas e pecados cometi de que erros e pecados sou acusado porque me escondes de mim porque me tratas como inimigo eu sou como folha levada ao vento porque me assustas sou como a palha seca porque me persegues tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade prendes os meus pés concorrentes vigias todos os meus passos e examinas os raços que deixo no caminho assim vou me acabando como madeira bichada como uma roupa comida pelas traças Jó capítulo 14 todos somos fracos desde o nascimento a nossa vida é curta e muito agitada o ser humano é como a flor que se abre e logo murcha como uma sombra ele passa e desaparece nada somos então por que nós dá essa atenção e quem sou eu para que me leves ao tribunal o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver isso está resolvido e ninguém pode mudar para de olhar para nós e deixa nos em paz até que nosso dia chegue ao fim como chega ao fim o dia de um trabalhador para uma árvore a esperança se for cortada brota de novo e torna viver mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra basta um pouco de água e ela brota soltando galhos como uma planta nova mas quando alguém morre está acabado depois de entregar a alma para onde vai como lagoas que secam como os rios que deixam de correr assim enquanto o céu existir todos vamos morrer vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar ah se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a sua ira passasse e então marcasse um prazo para lembrares de mim mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido eu porém esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem então me chamarás e eu responderei e tu ficarás contente comigo pois me criaste cuidarás para que eu não erre em vez de ficares espiando para me veres pecar esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas caem nos seus lugares e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra assim tu acabas com a esperança do ser humano tu o derrotas ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes desse mundo se os seus filhos recebem homenagens ele não fica sabendo e se caem na desgraça ele não tem notícia ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito Jó capítulo 15 então ele faz da região de Teman em resposta disse Jó um sábio não responde com palavras oucas não fique inchado com opiniões que não valem nada um sábio não falaria palavras inúteis nem se defenderia com argumentos sem valor mas você quer acabar com um sentimento religioso se dependesse de você ninguém oraria a Deus você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras e não precisa acusá-lo pois as suas próprias palavras o condenam você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu por acaso você veio ao mundo antes das montanhas será que você conhece os planos secretos de Deus será que só você é sábio será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós o que sabemos não aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai porque você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece em nome dele nós falamos delicadamente com você porque você não deixa levar o seu coração porque esses olhares de ódio porque essa revolta essa ira contra Deus porque você se queixa sim será que alguém pode ser puro poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus se Deus não confia nos anjos e nem o céu é puro os seus olhos que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água escute Jó que eu vou explicar vou contar aquilo que tenho visto os sábios ensinam verdades que aprendem com seus pais e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros aquele que é mal que persegue os outros sofre atormentando a vida inteira vozes de terror enchem os seus ouvidos e quando pensa que está seguro os bandidos o atacam ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte pois um punhal está pronto para matá-lo os urubus estão esperando para devorar o seu corpo ele sabe que o dia da escuridão está perto ele está dominado pela angústia e pela aflição como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o todo poderoso ele é rebelde e protegido por um pesado escudo se joga contra Deus o seu olhar é orgulhoso o seu coração é egoísta esse homem mal conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores mas essa cidade e casas virarão um monte de ruínas ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem até a sua sombra vai desaparecer da terra o homem mal não escapará da escuridão ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento como não tem juízo e confia na mentira a própria mentira será sua recompensa ela secará antes da hora como um galho que seca e nunca mais fica verde ele será como uma parreira que perde as uvas e ainda verdes como uma oliveira que deixa cair as suas flores os maus não terão descendentes e o fogo destruirá as casas dos desonestos eles planejam a maldade fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros Jó capítulo 16 então em resposta Jó disse já ouvi tudo isso antes em vez de me consolarem vocês me atormentam será que essas palavras oucas não tem fim porque vocês não param de me provocar se vocês estivessem no meu lugar eu também poderia dizer o que estão dizendo eu balançaria a cabeça de um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras eu poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos mas se falo a minha dor não se acalma e se me calo o meu sofrimento não diminui tu ó Deus me deixaste sem força e destruístes toda a minha família tu me puseste numa prisão e por isso me acusam virei pele e osso e por isso os outros pensam que sou culpado na sua ira Deus me arrasou completamente ele olha para mim com ódio e como uma fera me persegue e ameaça todos me ameaçam abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar Deus me entregou a homens perversos ele me fez cair nas mãos de gente má eu vivia em paz mas ele me esmagou Deus me pegou pela garganta e me quebrou ele fez de mim o seu alvo e de todos os lados disparou as suas flechas elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade e também a minha bilis correu pelo chão como um soldado ele avançou contra mim e me der arrebentou todo com golpes e mais golpes em sinal de tristeza vesti uma roupa feita de pano grosseiro e humilhado sentei-me no pó tendo chorado tanto que o que o meu rosto está queimando eu estou com olheiras fundas e escuras no entanto nunca fui violento e as minhas ações sempre foram sinceras oh terra não esconda as injustiças que fizeram contra mim não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça eu sei que no céu tenho quem me defenda o meu advogado lá está os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrima nos olhos assim como alguém defende o seu amigo eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus os meus anos de vida estão contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno Jó capítulo 17 quase não posso respirar a minha vida está se acabando o que me espera agora é a sepultura estou cercado de zombadores e sou obrigada a aguentar os seus desaforos oh Deus só tu podes garantir o meu livramento quem mais tenho eu para ser meu fiador tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas não deixes que eles me derrotem como diz o ditado passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos as pessoas usam esse ditado contra mim e vem cuspir na minha cara estou ficando seco de tanto sofrer o meu corpo é apenas uma sombra ao verem isso os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu e esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião cada vez mais convencidos de estarem certos mas se voltassem aqui eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio a minha vida vai passando os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram os meus amigos dizem que a noite é dia apesar da escuridão eles afirmam que a luz está perto a minha casa será no mundo dos mortos onde vou me deitar e dormir na escuridão direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs se é assim onde está a minha esperança há alguém que possa ver esperança para mim será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra Jó capítulo 18 então Bildade da região de Soá em resposta disse Jó por que você não para de falar cale-se e preste atenção então poderemos conversar por que você pensa que não temos juízo que somos como os animais com a sua raiva você só está se ferindo será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar a vida do perverso se acabará como a luz que se apaga como as chamas de fogo que deixa de queimar a lamparina da sua casa não brilhará mais em vez de luz haverá escuridão o perverso andava com passos firmes mas agora está tropeçando os seus próprios planos o fazem cair ele pisa numa rede e os seus pés ficam presos a armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta a armadilha estava escondida no chão no caminho por onde ele ia passar ameaças de todos os lados o deixam apavorado elas o perseguem a cada passo ele era rico mas agora passa fome a desgraça está pronta para cair em cima dele uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam ele é arrancado da sua casa onde vivia seguro e arrastado até a presença do rei isso é a morte essa casa será desinfetada com enxofre e depois um estranho vai morar nela o perverso é como uma árvore seca seca desde as raízes até os galhos mais altos ninguém lembrará mais dele o seu nome será esquecido na sua terra ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão não deixará filhos nem netos não terá descendentes que fiquem com a sua casa em toda parte os que ouvirem falar do seu fim temerão de medo e pavor é esse o fim dos maus aqueles que não querem saber de Deus Jó capítulo 19 então em resposta Jó disse até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas palavras vocês já me insultaram várias vezes será que não se envergonham de me tratar tão mal mesmo que eu fosse culpado será que o meu erro prejudicaria vocês vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo foi ele que armou uma armadilha para me pegar eu protesto contra sua violência mas ninguém me ouve eu peço ajuda porém não existe justiça Deus fechou o meu caminho com um muro de modo que não consigo passar ele cobriu de escuridão os meus caminhos Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança a sua ira contra mim queimou como fogo ele me tratou como se eu fosse um inimigo ele me atacou com desgraças como se fossem tropas elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho os meus parentes se afastaram os meus amigos não lembram mais de mim os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem as minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro chamo um empregado e ele não me atende nem mesmo quando peço alguma coisa por favor a minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca e os meus irmãos tem nojo de mim até as crianças me desprezam assim que me levanto já estão zombando de mim todos meus amigos íntimos me detestam as pessoas que eu mais estimo estão contra mim virei pele e osso mal consigo ir vivendo meus amigos tenham pena de mim pois foi a mão de Deus que me feriu porque vocês me perseguem como Deus me persegue porque não param de me atormentar como gostaria que as minhas palavras fossem escritas que fossem escritas num livro ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra pois eu sei que o meu retentor vive no fim ele virá me defender aqui na terra mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença ainda nesse corpo eu verei a Deus eu verei com os meus olhos os meus olhos o verão e ele não será um estranho para mim e desejo tanto que isso aconteça vocês dizem como foi que nós atormentamos a causa dessa desgraça está nele mesmo mas tenha medo da espada a espada com que Deus castiga a maldade fiquem sabendo que há alguém que nos julga Jó capítulo 20 então Zofar da região de Namá em resposta disse Jó você me deixou perturbado e por isso respondo logo as suas repreensões são um insulto mas eu sei dar a resposta certa você sabe muito bem que desde os tempos antigos desde que o ser humano existe na terra sempre foi assim a alegria de quem é mal dura pouco o seu prazer passa depressa ele pode ser tão alto como o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens mas ele se acabará para sempre como a cinza e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele ele desaparecerá como um sonho como uma visão da noite para nunca mais ser visto as pessoas que viviam com ele não o verão mais os seus filhos devolverão seus aos pobres aquilo que ele roubou aquilo que ele ganhou desonestamente o seu corpo jovem e forte logo virará pó para quem é mal a maldade é doce ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto mas daqui a pouco no estômago ela vira um veneno amargoso o homem mal vomita as riquezas que rouba Deus as arranca do seu estômago ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata quem é mal não terá o prazer de tomar leite e mel que correm como rios ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar suas riquezas isso porque explora os pobres e os esquece e rouba as casas dos outros em vez de construir as suas ele nunca está satisfeito com o que possui quer ter sempre mais e mais avança em tudo que pode mas a sua prosperidade acabará no ponto mais alto do seu sucesso a miséria o atacará todo o peso da desgraça cairá sobre ele ele que encha a barriga Deus descarregará sobre ele a sua ira Deus fará chover sobre ele o seu furor mesmo que ele escape de uma arma de ferro como flecha com ponta de bronze e o atravessará tirarão a flecha das suas costas e ele sairá brilhando com o seu sangue e o medo tomará conta dele tudo que ele ajuntou será destruído um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda sua família o céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los no dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles todas as suas riquezas serão destruídas é isso o que Deus faz com os perversos é essa a recompensa que ele guarda para os maus Jó capítulo 21 o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras tenham paciência enquanto falo depois que eu terminar vocês podem zombar de mim não é de nenhum ser humano que me queixo e é por isso que estou tão impaciente se vocês olarem para mim por uma mão na boca assustados quando penso no que aconteceu fico perturbado o meu corpo todo treme porque será que os maus continuam vivos porque chegam ricos a velhice eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga o seu gado se reproduz sem problemas dando crias sem nunca abortar os seus filhos correm como cordeirinhos e pulam de alegria eles cantam e se divertem ao som de pandeiros liras e flautas os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz sem sofrimento no entanto a Deus eles dizem deixa nos em paz não queremos saber das suas leis quem é o Deus todo poderoso para que o adoremos que adianta fazer orações a eles a ele os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços mas eu não aceito o seu modo de pensar quando foi que se apagou a luz dos perversos quantas vezes algum deles caiu na desgraça será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer quando foi que ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição que o pecador receba o seu próprio castigo que ele sinta o peso da ira do todo poderoso mas se ele já está morto se já está no outro mundo que lhe importa que a sua família sofra por acaso alguém pode dar lições ao todo poderoso que julga até os seres celestiais alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos com saúde e cheios de força outros ao contrário nunca provaram um momento de felicidade e morrem com um coração cheio de amargura mas uns e outros acabam morrendo são sepultados e ficam cobertos de vermes eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim vocês perguntam onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecados será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam vocês não têm ouvido as suas histórias essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mal sempre escapa ninguém o acusa das maldades que comete ninguém o faz pagar pelos seus atos ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve seus amigos as suas consolações são vazias tudo que vocês dizem é mentira Jó capítulo 22 então ele faz da região de Teman em resposta disse será que uma pessoa por mais sábia que seja poderia ser útil para Deus será que interessa ao todo poderoso que você seja honesto que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas se ele o castiga e o chama para prestar contas não é porque você o adora com todo o respeito mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não tem conta como garantia de um pequeno empréstimo você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nu você não dava água às pessoas cansadas nem comida aos que tinham fome você usou a sua posição e o seu poder para se tornar dono da terra você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas por isso agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você a escuridão é tanta que você não enxerga nada é uma enchente o arrasta Deus está nas alturas do céu olha para baixo e vê as estrelas embora elas estejam lá no alto mas você pergunta será que Deus sabe alguma coisa as nuvens escuras ficam no meio como é que pode nos jogar Jó você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos eles morreram de repente como se fossem levados por uma enchente e a Deus eles diziam deixa nos em paz e comentavam o que pode o todo poderoso fazer em nosso favor foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus porém eu não quero pensar como eles as pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo Jó faça as pazes com Deus deixe de tratá-lo como inimigo e assim ele dará a você tudo o que há de bom deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração se se voltar para o todo poderoso e se humilhar se você acabar com a maldade que há na sua casa se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão então o todo poderoso será o seu ouro puro será sua prata mais preciosa ele será sua alegria você poderá olhar para ele com confiança ele ouvirá suas orações e você lhe dará o que prometer tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho Deus rebaixa os orgulhosos mas salva os humildes ele o salvará se você for inocente se for correto em tudo o que fizer Jó capítulo 23 porém em resposta Jó disse eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus não posso parar de gemer gostaria de saber onde encontrá-lo gostaria de ir até o lugar onde ele está para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia será que Deus usaria todo seu poder contra mim não estou certo de que ele me ouveria sou um homem honesto eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente eu procuro no leste mas Deus não está ali e não encontro no oeste e também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul mas Deus conhece cada um dos meus passos se ele me puser a prova verá que sairei puro como ouro eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum obedeço de deus deus faço a sua vontade e não a minha deus faz o que quer quando ele decide fazer alguma coisa ninguém pode impedir ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos por isso eu peço a coragem na presença dele e quando penso nisso fica apavorado a escuridão me deixou cego mas é o deus todo poderoso quem me põe medo e não a escuridão por que o todo poderoso não marca um dia para julgar um dia para fazer justiça aos que são dele há homens que mudam os marcos da divisa para aumentar suas terras eles roubam as ovelhas e as põe no meio das suas levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo eles não respeitam o direito dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder como se forgem jumentos selvagens os pobres andam pelo deserto procurando e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho mas morrem de sede durante esse trabalho os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos em tudo o que fazem não querem saber dela o assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão o adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja os ladrões invadem de noite as casas eles não saem de dia pois não querem nada com a luz eles tem medo da luz do dia mas a escuridão não os deixa apavorado o o homem mal é arrastado pela enchente as suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas como a neve se derrete no tempo seco e no calor assim também o pecador desaparece da terra dos vivos a própria mãe não lembra dele os vermes o devoram com gosto e ele é esquecido por todos o pecador é destruído como uma árvore que cai isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos Deus com seu poder destrói os maus ele age e acaba com a vida dos perversos Deus deixa que vivam seguros mas fica sempre de olho neles durante algum tempo os perversos prosperam mas num instante secam como capim são cortados com as espigas de trigo quem pode dizer que essas coisas não são assim será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade Jó capítulo 25 então Bildad da região de Soá em resposta disse Deus é poderoso e deve ser temido ele faz com que haja paz no céu será que alguém já contou os seus anjos haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe pode alguém ser correto diante de Deus pode um simples mortal deixar de ser culpado para Deus até a lua não tem brilho e as estrelas tem defeitos quer dizer então do ser humano esse inseto que valor tem esse verme para Deus Jó capítulo 26 então Jó em resposta disse Bildad estou fraco sem força como você me ajuda e me consola como você é bom para dar conselhos e gastar sua sabedoria com um ignorante como eu quem foi que o ajudou a dizer essas palavras quem o inspirou falar assim os mortos tremem de medo das águas debaixo da terra para Deus o mundo dos mortos é aberto não há cobertura que o impeça de ver o o que há acontece lá Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada ele prende as águas nas nuvens e elas não se rasgam com seu peso ele cobre a cara da lua cheia estendendo sobre ela uma nuvem Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu elas se assustam e tremem de medo com o seu poder Deus dominou o mar com a sua inteligência derrotou o monstro raabe com o seu sopro Deus limpou o céu e com sua mão matou a serpente fugitiva mas essas coisas são apenas uma amostra um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder Jó capítulo 27 e Jó continuou em sua fala e disse juro por Deus pelo todo poderoso que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração juro que enquanto ele me der forças para respirar os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras nunca direi que vocês tem razão de me acusar enquanto viver insistirei na minha inocência fico firme e não desisto de dizer que estou certo pois a minha consciência nunca me acusou que todos os que são contra mim os que são meus inimigos sejam castigados como os maus como os perversos que esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida quando estiverem em dificuldade ele não ouvirá os seus gritos pois Deus não é a alegria deles e ele nunca fizeram orações ao Deus Todo Poderoso vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus vou explicar os planos do Todo Poderoso não não é preciso pois vocês todos já viram isso então porque é que ficam aí dizendo bobagens vou dizer como Deus Todo Poderoso castiga os homens maus e violentos as suas crianças passarão fome e os seus filhos mesmo que sejam muitos morrerão na guerra e os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles o perverso pode ajuntar prata aos montes pode ter muita roupa muita mesmo mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata a casa que o homem mal constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha ou como uma cabana de um vigia numa plantação o homem mal vai rico para a cama mas é pela última vez pois quando acorda a sua riqueja já se foi o terror o arrastará como se fosse uma enchente e de noite a tempestade jogará longe o vento violento do leste o arrancará da sua casa soprando contra ele sem piedade enquanto ele faz tudo para escapar ele corre e o vento assobia e o apavora com o seu poder destruidor Jó capítulo 28 há minas de onde se tira a plata há lugares onde se refina o ouro o ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre os mineiros levam luz para debaixo da terra eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios longe das cidades em lugares por onde ninguém passa eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão pendurados e balançando de um lado para o outro por cima deles a terra produz trigo e por debaixo está toda rasgada e esmigalhada as suas pedras contém safira e no seu posse encontra ouro as águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão eles foram túneis nas pedras com olhos abertos para tudo que é precioso eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido mas onde pode ser achada a sabedoria em que lugar está a inteligência os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram nesse lugar o oceano afirma aqui não está e o mar diz aqui também não ela não pode ser comprada com ouro nem trocada por prata não se compra a sabedoria com ouro mais puro nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira ela vale mais do que o ouro ou o vidro não se pode trocá-la por joia de ouro puro do coral e do cristal nem se fala a sabedoria é mais valiosa do que as pérolas o topázio da etiópia não se compara com ela e ela não pode ser comprada com ouro mais puro de onde vem então a sabedoria em que lugar está a inteligência nenhum ser vivo pode vê-la nem mesmo as aves que voam no céu até a destruição e a morte dizem nós apenas ouvimos falar dela só Deus conhece o caminho só ele sabe onde está a sabedoria porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo ele vê tudo o que acontece aqui na terra quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou e ele disse aos seres humanos para ser sábio é preciso temer o Senhor para ter compreensão é necessário afassar-se do mal Jó capítulo 29 e Jó continuou sua fala e disse se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia naquele tempo Deus iluminava o meu caminho com sua luz eu podia andar na escuridão naqueles dias eu estava bem na vida e de amizade com Deus era a proteção do meu lar o todo poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor e em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras quando eu saía para reunião no tribunal e me assentava entre os juízes os moços me viam e abriam passagem e os idosos se punham de pé as pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio as autoridades se calavam não diziam mais nada quem me ouvia falar me dava parabéns os que me viam falavam bem de mim pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse pessoas que estavam na viséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio a minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim eram como a roupa que eu uso todos os dias eu eu olhos para os cegos pés para os aleijados era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas eu pensava assim vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto serei como uma árvore de raízes que chegam até a água uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos quando acabava de falar ninguém discordava as minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia todos as esperavam ansiosos como se espera a chuva no tempo de calor eu sorria para aqueles que tinha perdido a esperança o meu rosto alegre lhes dava coragem eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas da aflição Jó capítulo 30 mas agora homens mais monstros do que eu zombam de mim os pais deles não valem nada eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho de de me serviria a força dos meus braços são homens magros enfraquecidos de tanto passar fome e miséria à noite na solidão de lugares desertos eles tendem roer raízes secas pegam ervas e cascas de árvore e se alimentam de raízes que não servem para comer são expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos como se fossem ladrãos tendem morar em barracos medonhos em cavernas ou nas rochas uivam no meio das moitas que se ajuntam debaixo dos espinheiros raça inútil gente sem nome são enxotados do país mas agora essa gente vem e zumba de mim pra eles eu não passo de uma piada sentem nojo de mim e se afastam e chegam até a me cuspir na cara Deus me enfraqueceu e me humilhou e por isso furiosos eles se viram contra mim essa raça de gente ruim me ataca me faz correr e procura acabar comigo eles não deixam que eu fuja procuram me destruir e ninguém os faz parar então por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim eu fico apavorado a minha honra foi como que varrida pra longe pelo vento a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem agora já não tenho vontade de viver o desespero tomou conta de mim de noite os ossos deus me doem muito a dor que me atormenta não para deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa ele me atirou na lama eu não valho mais do que o pó ou a cinza ó deus eu clamo pedindo a sua ajuda e não me respondes eu oro a ti e não te importas comigo tu me tratas com crueldade e me persegues com todo teu poder fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro bem sei que me levarás a terra da morte o lugar de encontro marcado para todos os vivos porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser pedir piedade por acaso não chorei com as pessoas aflitas será que não tive pena dos pobres eu esperava a felicidade e veio a desgraça eu aguardava a luz e veio a escuridão o meu coração está agitado e não descansa só venho vivido dias de aflição levo uma vida triste como um dia sem sol eu me levanto diante de todos e peço ajuda a minha voz é um gemido triste como os uivos do lobo ou os gritos de avestruz a minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas mas agora só escuto gente chorando e soluçando Jó capítulo 31 eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem se eu tivesse quebrado o juramento que recompensa Deus me daria e como é que lá dos céus o todo poderoso me abençoaria pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal Deus sabe tudo o que eu faço ele vê cada passo que dou juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente se por acaso me desviei do caminho certo se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa então que outros comam o que eu semeei ou que as minhas plantações sejam destruídas se no meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela se eu tivesse cometido esse crime terrível o tribunal deveria me condenar esse pecado seria como um incêndio terrível infernal que destruiria tudo o que tenho quando um empregado ou empregada reclama contra mim eu resolvi o assunto com justiça se eu não tivesse agido assim que faria quando Deus me julgasse que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos pois o mesmo Deus que me criou criou também os meus empregados ele deu a vida tanto a mim quanto a eles nunca deixei de ajudar os pobres nem permiti que as viúvas chorassem de desespero nunca tomei sozinho as minhas refeições mas sempre repartia a minha comida com os órfãos eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha do que se cobrir eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã das minhas próprias ovelhas e ele me agradecia do fundo do coração se alguma vez fui violento com um órfão sabendo que eu tinha o apoio dos juízes então que os meus braços sejam quebrados que sejam arrancados dos meus ombros eu nunca faria nenhuma dessas coisas pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa jamais confiei no ouro ele nunca foi a base da minha segurança nunca me orgulhei de ter muitas riquezas nem de ganhar muito dinheiro tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda sua beleza porém nunca os adorei nem segredo e não lhes atirei beijos com a mão se tivesse cometido esse terrível pecado eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima e o tribunal deveria me condenar jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles os empregados que trabalhavam para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor nunca deixei um estrangeiro dormir na rua os viajantes sempre se hospedaram na minha casa jamais procurei encobrir as minhas faltas como fazem algumas pessoas nem escondi no coração os meus pecados nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer não fiquei dentro de casa calado com receio de que zombassem de mim como gostaria que alguém me ouvisse aqui eu termino e assino a minha defesa que o todo poderoso me responda que o meu adversário escreva a acusação e com orgulho eu carregarei no ombro e apurei na cabeça como se fosse uma coroa darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida as minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim pois se comi os seus frutos sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome se não estou dizendo a verdade então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada aqui terminam as palavras de Jó Jó capítulo 32 Jó estava conversido da sua inocência e por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele acontece que ali estava um homem chamado Eliú filho de Baraquel e descendente de Bus do grupo das famílias de Rão Eliú ficou muito zangado com Jó porque ele dizia que era inocente e que Deus era culpado e também ficou zangado com os três amigos porque eles não puderam responder a Jó dando assim a ideia de que Deus estava errado Eliú esperou para falar no fim pois os outros eram mais velhos do que ele quando viu que eles não souberam como responder a Jó Eliú ficou zangado então Eliú filho de Baraquel e descendente de Bus disse eu sou moço e vocês são idosos foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião pensei assim que fale a voz da experiência que os muitos anos mostrem a sua sabedoria mas acontece que dentro das pessoas há um espírito há um sopro do todo poderoso que dá sabedoria nós não ficamos mais sábios com a idade nem sempre os velhos sabem o que é certo portanto escute o que eu digo pois eu também vou dar a minha opinião esperei que vocês falassem e escutei as suas razões enquanto vocês escolhiam as melhores palavras eu prestava toda atenção mas nenhum de vocês convenceu Jó nem deu resposta as suas palavras como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria é Deus e não um ser humano quem terá de dar resposta a Jó ele nunca teria respondido como vocês mas Jó estava falando com vocês e não comigo Jó esses três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir eles já pararam não falo mais será que devo continuar esperando enquanto estão calados não eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado se eu não falar sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo não aguento mais preciso desabafar quero dar minha opinião não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém eu não costumo bajular e se bajulasse o criador logo me castigaria Jó capítulo 33 por isso Jó escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que vou dizer estou pronto para começar e vou falar o que penso darei opinião com franqueza as minhas palavras serão sinceras vindas do coração pois foi o espírito de Deus que me fez e é o sopro do todo poderoso que me dá vida responda me se for capaz prepare se para discutir comigo para Deus você e eu somos iguais eu também fui formado do barro por isso não tenha medo de mim a minha intenção não é esmagar você creio que ouvi você dizer o seguinte não sou culpado não fiz nada de errado estou inocente não cometi nenhum pecado é Deus quem inventa motivos para me atacar ele me trata como se eu fosse um inimigo ele amarrou os meus pés com corrente e fica vigiando tudo o que eu faço mas eu lhe digo que você não tem razão pois Deus é maior do que as criaturas humanas porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas Deus fala de várias maneiras porém nós não lhe damos atenção de de noite de noite na cama quando dormimos um sono profundo ele fala por meio de sonhos ou de visões Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura outra vez Deus castiga com doença e com fortes dores que não passam o doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas ele emagrece vai se acabando e no fim vira pele e osso ele está às portas da morte logo será levado para a sepultura pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo o anjo terá pena dele e pedirá a Deus solva-o ele não deve descer ao mundo dos mortos aqui está o pagamento do seu resgate então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude quando orar Deus o atenderá ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito ele dirá a todos pequei cometi injustiças mas Deus não me castigou ele me salvou da morte eu ainda posso ver a luz Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida agora Jó escute com atenção fique calado pois vou falar se você tem alguma coisa a dizer responda pois eu gostaria de lhe dar razão se não fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio Jó capítulo 34 Eliú disse mais vocês que são sábios e instruídos escutem o que vou dizer assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo de jeito que nós parece melhor Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça e pergunta como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado sofro de uma doença que não tem cura embora não tenha cometido nenhum pecado nesse mundo não há ninguém como Jó para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água ele anda com homens maus e se a junta com gente que não presta e diz assim não adianta nada procurar agradar a Deus agora vocês que tem juízo me escutem será que Deus faria alguma coisa errada será que o todo poderoso cometeria uma injustiça ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá cada um o que merece na verdade o Deus todo poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém quem entregou o poder a Deus quem fez o governador do universo se se quisesse poderia fazer voltar para si o fôlego a respiração da gente então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó agora Jó se você é sábio escute e presta atenção no que vou dizer se Deus odiasse a justiça não poderia governar o mundo será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso Deus condena os reis e as autoridades quando são maus quando não prestam ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres pois todos foram criados por ele a morte pode vir de repente no meio da noite a pessoa tem um ataque e morre Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos não existe nenhum lugar por mais escuro que seja onde um pecador possa se esconder de Deus Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar pois Deus conhece o que eles fazem de noite ele os derruba e esmaga em público na frente de todos Deus os castiga como se fossem criminosos porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus e ele os escutou mas se Deus se calar ninguém poderia condenar o se ele esconder o rosto as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem Jó será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que cometeu que não vai pecar mais será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal se você não aceita o que Deus faz como espera que ele faça o que quer você é quem precisa responder e não eu diga nos o que está pensando as pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim Jó não sabe o que está falando o que ele diz não faz sentido é só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso Jó é pecador rebelde rebelde na nossa presença zumba de Deus e não para de falar contra ele Jó capítulo 35 em seguida ele o disse Jó você não tem direito de dizer que para Deus você é inocente e também não pode perguntar assim ó Deus será que sentes mal com o meu pecado e que vantagem tenho se não pecar pois eu vou responder a você e também a seus amigos olhe olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você se você peca isso não atinge a Deus lá no alto as suas faltas por muitas que sejam não vão prejudicar a Deus se você faz o bem não está ajudando a Deus ele não precisa de nada que é seu são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem os homens quando são perseguidos por todos os lados gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos porém não voltam para Deus seu criador que dá forças nas horas mais escuras eles não voltam para Deus que os torna sábios mais sábios do que as aves e os animais eles gritam por socorro mas Deus não responde porque são orgulhosos e maus mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o todo poderoso não vê Jó você diz que não pode ver a Deus mas espere com paciência pois a sua causa está com ele você pensa que Deus não castiga que ele não presta muita atenção no pecado não adianta nada continuar o seu discurso você fala muito porém não sabe o que está dizendo Jó capítulo 36 Eliú continua a falar ele disse Jó tenha um pouco mais de paciência pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus o meu criador é justo tudo o que vou dizer é verdade quem está falando com você é realmente um sábio como Deus é poderoso ele não despreza ninguém Deus sabe todas as coisas ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça Deus protege os homens corretos deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre mas se alguns são presos concorrentes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado se obedecem a Deus e o adoram então tem paz e prosperidade até o fim da vida mas se não se importam com Deus então morrem na ignorância atravessando o rio e entram no mundo dos mortos aqueles que tem um coração perverso guardam raiva e mesmo quando são castigados não clamam pedindo socorro desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos Jó Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança a sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece cuidado não aceite dinheiro para torcer a justiça não deixe que as muitas riquezas o seduzam não adianta nada gritar pedindo socorro todo o seu poder não tem nenhum valor agora não fique desejando que chegue a noite em que as nações destruídas você está sofrendo por causa da sua maldade cuidado não se volte para ela como é grande o poder de Deus quem é capaz de governar tão bem como ele ninguém pode dar ordens a Deus nem acusá-lo de praticar o mal o mundo inteiro o louva pelo que ele faz e você também não esqueça de louvá-lo mesmo de longe todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo ele é grande demais para que o possamos conhecer nós não podemos calcular quantos anos ele já viveu Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois transforma em gotas de chuva as chuvas as nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra quem entende o movimento das nuvens e o barulho dos trovões do céu onde Deus mora Deus espalha relâmpagos em volta de si mas o fundo do mar continua escuro e assim é assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo o gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí Jó capítulo 37 a tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito escutem o estrondo da voz de Deus o trovão que sai da sua boca ele salta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra a outra então ouve-se o ruído da sua voz o forte barulho do trovão durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair Deus troveja com a sua voz maravilhosa ele faz grandes coisas que não podemos compreender Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar para que todos saibam que é ele quem age os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos as tempestades violentas vem do sul e o frio vem do norte o sopro de Deus congela as águas que assim ficam cobertas de gelo Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos seguindo a ordem de Deus as nuvens se espalham por todas as direções elas fazem tudo o que Deus manda em toda parte no mundo inteiro Deus faz cair chuva sobre a terra ou para castigar a gente ou para mostrar que tem amor por nós Jó pare um instante e escute pense nas coisas maravilhosas que Deus faz será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando nas nuvens você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul será que você pode ajudar a Deus estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido ensine-nos o que devemos dizer a ele pois não somos capazes de pensar com clareza eu não teria o atrevimento de discutir com Deus pois isso seria pedir que ele me destruísse não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu no norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração não podemos compreender o todo poderoso o Deus de grande poder a sua justiça infinita e ele não persegue ninguém por isso as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios Jó capítulo 38 depois disso no meio da tempestade o Senhor deu a Jó a seguinte resposta as suas palavras só mostram a sua ignorância quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria mostre agora que é valente e responda a pergunta que eu vou te fazer onde é que você estava quando criei o mundo se você é tão inteligente explique isso você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo na manhã na manhã da criação as esteiras cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria quando o mar jorrou do ventre da terra quem foi que fechou os portões para segurá-lo fui eu que cobri o mar com as nuvens e os envolvi com a escuridão marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas e eu lhe disse você chegará até esse ponto e daqui não passará as suas altas ondas pararão aqui Jó alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos a luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um cinete no barro essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência Jó você já visitou os nascentes do mar? já passeou pelo fundo do oceano? alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? aquele mundo de escuridão sem fim? você tem alguma ideia da largura da terra? responda se é que você sabe tudo isso de onde vem a luz? qual é a origem da escuridão? você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? sim você deve saber pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de luta e de guerra? você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? quem faz a chuva cair no deserto e em lugares onde ninguém mora? quem rega as terras secas e despovoadas fazendo nascer nelas o capim? será que a chuva e o orválio tem pai? e quem é a mãe do gelo e da geada? quem faz com que as águas virem pedra? e que o mar fique coberto com uma camada de gelo? será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das sete cabrinhas? ou soltar as correntes que prendem as três marias? você pode fazer aparecer a estrela da alva ou guiar a uça maior ou a uça menor? você conhece as leis que governam o céu ou sabe como devem ser aplicadas na terra? será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe estamos as suas ordens quem deu sabedoria às aves como o íbis que anuncia as enchentes do rio nilo ou como o galo que canta antes da chuva quem é capaz de contar as nuvens? quem pode derramar a sua água em forma de chuva? quem faz o pó virar barro ligando os torrões uns aos outros? será que é você quem dá de comer as leoas e mata a fome dos leonzinhos quando estão escondidos nas suas covas ou fica de tocaia nas moitas? quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó capítulo 39 você sabe quando nascem os cabritos selvagens? ou já viu nascerem as coças? você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? ou qual é o momento do parto? você sabe quando elas se abaixam para dar cria? trazendo a esse mundo seus filhotes? os filhotes crescem fortes no campo depois vão embora e não voltam mais quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? quem os deixou andar soltos à vontade? eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas eles não querem saber do barulho das cidades não podem ser domados nem obrigados a levar cargas eles passam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? será que ele vai passar a noite no seu curral? será que você consegue prendê-lo com cordas ou ao arado a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? será que você pode confiar na grande força que ele tem deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? você espera que ele traga o trigo para você colher e o amantoio no terreiro? como batem rápidas as asas da avestruz mas nenhuma avestruz voa como a cegonha a avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa com seus esforços ficam fiquem perdidos fui eu que fiz assim sem juízo e não lhe dei sabedoria porém quando ela corre corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro Jó por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina é você quem faz pular os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos impacientes eles cavoucam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças eles não tem medo nada os assusta e a espada não os faz recuar por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham tremendo de impaciência eles saem galopando e quando a corneta soa não podem parar quietos eles respondem com rinchos aos toques das cornetas de longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens do comando é você quem ensina o gavião voar e abrir as asas no seu voo para o sul será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro dali enxerga um animal que ela vai atacar os seus olhos o avisam de longe onde há um animal morto aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue Jó capítulo 40 então o senhor deus disse Jó você desafiou a mim o todo poderoso vai desistir ou vai me dar uma resposta então em resposta ao senhor Jó disse eu não valo nada que posso responder preciso ficar calado já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer então no meio da tempestade deus respondeu a Jó assim mostra agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer será que você está querendo provar que sou injusto que eu sou culpado e você é inocente será que a sua força pode ser comparada com a minha será que você pode trovejar com voz tão forte como eu se você pode então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor olhe para todos os orgulhosos faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os sim olhe para eles e humilhe-os esmague os perversos no lugar onde estão sepulte-os todos na terra amarre-os na prisão dos mortos se você fizer isso eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças olhe para o monstro bem-morte que eu criei como também criei você ele come capim como o boi mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos o seu rabo levantado é duro como um galho de cedro e o seu e nos músculos das suas pernas ele tem muita força os seus ossos são fortes como cano de bronze e as suas pernas são como barras de ferro ele é a mais espantosa das minhas criaturas só eu o seu criador sou capaz de vencê-lo o capim que o alimenta cresce nas montanhas onde as feras se divertem ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas os espinheiros lhe dão sombra os salgueiros do ribeirão o rodeiam se há uma enchente ele não se assusta e fica tranquilo mesmo que a água do rio jordão suba até o seu focinho quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha Jó capítulo 41 e quanto ao mostro leviatão será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda você é capaz de parar passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele será que ele vai fazer um trato com você prometendo trabalhar para você o resto da vida será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas será ele vendido por um grupo de pescadores será que para isso o cortarão em pedaços será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar pões de pesca na sua cabeça tente encostar a mão nele e será uma vez só pois você nunca mais esquecerá a luta só de olhar para o monstro leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo se alguém o provoca ele fica furioso quem se arriscaria a desafiá-lo quem pode enfrentá-lo sem sair ferido ninguém no mundo inteiro agora eu vou falar das pernas do leviatã do seu tamanho e da sua força sem igual quem pode arrancar o couro que cobre ou furar a sua dupla couraça quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis as suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas estão ligadas entre si e bem coladas de modo que ninguém pode separá-las quando o leviatã espirra saem faíscas seus olhos brilham como o sol ao amanhecer a sua boca lança chamas e delas saltam faíscas de fogo o seu nariz solta fumaça como a de galhos que queimam debaixo de uma panela o seu sopro acende o fogo e a sua boca e da sua boca saem chamas a sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo no seu couro não existe ponto fraco ele é firme e duro como ferro o seu coração cruel não tem medo é duro como uma pedra de moinho quando ele se levanta até os mais fortes ficam apavorados o medo os impede de agir não há espada que consiga feri-lo nem lança nem flecha nem arpão para ele o ferro é como uma palha e o bronze como pau podre as flechas não o fazem fugir jogar pedra nele é como jogar capim bater nele com um porrete é o mesmo de bater com uma torcida de palha ele zumba dos homens que lhe atiram lanças a sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela como o óleo fervendo no caldeirão ele vai deixando na água um rastro luminoso como se o mar tivesse uma cabeleira branca não há nada nesse mundo que se compare com ele pois foi feito para não ter medo o leviatã olha para tudo com desprezo e entre todas as feras orgulhosas ele é rei Jó capítulo 42 então em resposta ao senhor Jó disse eu reconheço eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as suas perguntas antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinza depois que acabou de falar com Jó o senhor disse a ele faz na região de Temã estou muito irado com você e com seus dois amigos pois vocês não falaram a verdade a meu respeito como o meu servo Jó falou agora peguem sete touros e sete carneiros levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês o meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito como Jó falou então ele faz que era da região de Temã Bildade que era da região de Suá Isofá que era da região de Namá foram e disseram o que o Senhor havia mandado e ele aceitou a oração de Jó depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes todos todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira ele chegou a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos 2 mil bois e mil jumentas também foi pai de 7 filhos e 3 filhas a primeira deu o nome de Gemima a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem a Puc no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó e o pai as fez herdeira dos seus bens junto com seus irmãos depois disso Jó ainda viveu 140 anos o bastante para ver netos e bisnetos e morreu bem velho tchau 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 Obrigado.